Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, da Arquidiocese de Olinda e Recife e do TRE, se reuniram no Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral para o lançamento da cartilha Vote Limpo. Somente instituições de credibilidade podem mobilizar e resgatar a credibilidade na política. É por isso que nós estamos nessa campanha ou nessa parceria. Ir para a universidade é importante por causa da formação integral dos estudantes. Então, uma instituição que está envolvida, tem credibilidade na sociedade e tem como missão a formação integral dos cidadãos e das cidadãs, ela precisa se envolver na pauta fundamental do país. Estiveram presentes no evento representantes da sociedade civil, dos movimentos populares, da comunidade acadêmica e autoridades religiosas. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, ressaltou a importância da participação dos fiéis no processo eleitoral. Motivar as pessoas a terem consciência do voto. E qualquer coisa que perceberem que existe alguma irregularidade, está aqui o comitê para acolher as denúncias encaminhadas através da OAB. Também está aqui o TRE para poder então dar um apoio nesse sentido e espero que os resultados venham em consequência. A cartilha tem como proposta esclarecer as dúvidas do cidadão eleitor para que o seu voto seja exercido com liberdade e consciência. A ideia é difundir na sociedade o papel importante e fundamental do controle cidadão, das instituições e do próprio cidadão para o aprimoramento do processo político. Então essa parceria com a Universidade Católica, com a Arquidiocese, está se renovando agora de forma mais aprimorada para que possamos difundir a mensagem da importância do voto, da importância de que o voto traduz a um anseio do cidadão sem qualquer influência externa e que dentre tantas mazelas que há na política, o cidadão se conscientize que isso está nas mãos dele, que ele deve dar o primeiro passo ao ter consciência em votar. Na mesma ocasião, o representante da Secretaria Operativa de Pernambuco do Plebiscito Popular, Pedro Lapa, fez uma avaliação do plebiscito que está acontecendo também na Universidade. Dom Fernando, junto com o reitor da Católica, fizemos um planejamento, estamos indo à sala de aula, explicar quais são as razões, quais são as motivações dessas duas iniciativas e a receptividade é muito boa. São colocadas seis urnas nos locais de mais movimentação dos estudantes e professores e visitantes e temos sim a Católica demonstrando essa motivação da sociedade no sentido de ir em busca da reforma do sistema político. Milena Cavalcanti, para a Rede Vida.